E a regra do ouro do networking é gerar valor. E muita gente que chega normalmente pedindo, né? Os segredos do networking é o quê? Gerar valor primeiro. E vai chegar um determinado momento que a própria pessoa que você está ajudando vai falar, pô, cara, como é que eu posso te ajudar? Às vezes as pessoas querem se conectar com os maiores. Só que nem sempre os maiores são uma boa conexão de acordo com a necessidade da pessoa. Importante também esse networking gradativo e às vezes também olhar pra minha cidade ou pro meu segmento ou pro que tá em torno e buscar essas conexões. Que não são bambambãs, importantes ali pra alguma coisa do meu negócio. É assim que eu pensei. Toda cidade, estado, todo ambiente, existe uma pirâmide social. Eu nunca vou fazer negócio de milhões num ecossistema de milhares. E eu nunca vou fazer negócio de bilhões num ecossistema de milhões.